Senhoras e senhores, sejam muitíssimo bem-vindos a mais um episódio de Motoramacast e olha só que legal, mais um episódio com vídeo, né? Ao longo desse ano tem sido assim, quando eu recebo um convidado, a gente vem aqui pro estúdio da Grão Filmes e a gente tem não só um podcast, mas um videocast. Estamos voltando lá à origem do Motoramacast, quando eu e o Guigão, a gente fazia alguns vídeos e hoje a gente tem alguns episódios que são só áudio também, mas temos os com vídeo também. Então muito obrigado você que está nos assistindo, seja no YouTube ou no Spotify, não importa onde. Não deixa de se inscrever, dá um like aí, já manda pros seus amigos, segue a gente lá no Instagram. Motoramacast sim, vivo, firme e forte, com vídeos cada vez melhores e esse inclusive é um deles. Muito obrigado Jorge, meu parceiro, que inclusive está gravando um stories ali agora. Sem você nada disso que acontece, você sabe disso. Obrigado Grão Filmes, Marco e Thay, sempre uma honra estar com vocês. Esse estúdio aqui tão incrível e claro, obrigado também Petronas Sprinta, meu grande parceiro nesse projeto e em vários outros projetos especiais no Motorama. Petronas Sprinta é o óleo lubrificante que entrega a conexão máxima que você espera da sua moto. Então, aquela performance, troca de marcha suave, tudo que você pode esperar, independente da configuração de óleo que você espere, independente do tipo de motor. Porque até mesmo você que é das trilhas, motor dois tempos, saiba que existe um Petronas Sprinta pensado para a configuração da sua moto. E olha só que legal, hoje eu estou aqui com um cara de quem eu sou muito amigo e eu estou querendo trazer esse cara para cá tem um tempão, o nome dele já foi citado e finalmente parece que hoje todas as coisas se alinharam e é por isso que eu estou aqui hoje de frente para ele, Daniel Paiva, que vocês conhecem, do canal Papo de Carona. Como é que você está, Dani? Rugão, mais uma vez, participando do MotoramaCast, a gente teve aquele primeiro bate-papo que foi super incrível. Agradeço mais uma vez o convite, hoje tudo conspirou, eu estava bem doente essa semana, falei, mano, como é que vai ser a gravação quinta? Hoje eu acordei e sim, iluminado. Coisa boa. Tudo para andar de moto e tudo para bater esse papo com a galera. E fez tudo isso e vai fazer mais ainda. E muito mais. Olha só que legal. Obrigado por você estar aqui, você lembrou muito bem, Dani já participou de um MotoramaCast lá das antigas, mas faz tanto tempo que eu senti que estava na hora de você voltar, porque tem tanta coisa nova que a gente pode falar, né, meu amigo? Por mim, eu estava aqui toda semana, é muito legal participar do MotoramaCast. Você é muito conhecido pelo canal, não é à toa, o Papo de Carona hoje é um dos grandes canais de conteúdo de motos no YouTube, mas o que me chama a atenção é que desde lá do início vocês tiveram a sacada de trazer um nível a mais de qualidade, né? E aí, pô, para a gente que é daqui de Brasília, e do Brasil e do mundo, é claro, né? Mas é um orgulho enorme, cara, porque realmente, assim, eu costumo dizer, né, o Papo ele elevou um pouco o nível do jogo. Quando eu vi, numa época que a gente ainda nem se conhecia e eu vi os vídeos, quem me apresentou, inclusive, foi o Guigão. O Guigo chegou com os vídeos e falou, pô, você já viu esses canais? Esse canal aqui parece filme. Parece filme e todas aquelas coisas, drone e uma cor diferente e uma trilha sonora muito impactante. Aí eu falei, é, a gente precisa se mexer, velho. Que legal, cara. Mas é legal porque, enfim, o futuro, o resto é história e hoje a gente tá aí, acabamos se conhecendo, não muito tempo depois, veio uma amizade, veio uma parceria, né? A gente já trabalhou junto várias vezes. Mas tudo isso é só para te dizer que, cara, mais uma vez, parabéns pelo trabalho e conta para a gente como é que foi essa sacada de chegar no mundo do vídeo e da moto e misturar isso de uma forma tão legal. Poxa, cara, o Papo ele nasceu de uma vontade de ter um conteúdo mais lifestyle para a moto. Eu assistia muito, muito motovlog na época, muito motovlog no Brasil, graças ao tiozão, né? Percursor desse movimento motovlog. Mike terrorista. Mike, nossa, assistia os vídeos dos caras, achava top. Cara, eu curtia também. Apesar de, claro, o massa é porque a gente gosta um pouquinho daquela pegada bandida, né? Que os caras tinham. É sensacional. Só que eu sentia falta de um pouco de cinematografia na parada. E aí a gente começou a desenvolver um projeto na época para trazer esse universo um pouco do cinema, uma imagem um pouco mais focada, uma trilha que combinasse com a parada. Uma história sendo contada. É, eu sinto isso. Exatamente. Os vídeos tem um começo, meio e fim. Um storytelling que passasse, que desse arrepiadinha quando o cara ouvisse a trilha com aquela imagem, né? E aí nasceu o Papo de Carona, um projeto que começou em 2018. 18? É, 18. Às vezes eu não me lembro bem se é 17 ou 18, mas eu tenho quase certeza que é 18. Não me lembro, cara. E de lá para cá a gente vem com a sazonalidade, o crescimento e claro, o reconhecimento que eu acho maravilhoso. Toda vez que eu recebo um feedback, recebo um comentário elogiando o nosso trabalho, eu fico extremamente feliz. Não é à toa. E detalhe, eu não enjoo de receber esse tipo de comentário e tampouco fico chateado. Fique claro, continue mandando. E também mandem as melhorias, né? Muita gente manda melhoria. Cara, podia mexer nisso. Olha, o vídeo tá, podia melhorar nisso. E tudo isso a gente vai ouvindo e vai colocando em prática, né? O nosso mercado hoje, fora Papo de Carona, já é audiovisual, né? Então a gente já trabalha com isso, já desde 2012. Só que sentia falta de unir o útil ao agradável. O mundo das motos, que é uma coisa que a gente ama, com uma coisa de cinema, que a gente só tinha fora do Brasil. O Papo, bem ou mal, ele veio pra dar uma balançada nisso e eu achei ótimo, porque a galera começou a mudar essa cara. Como você até mesmo falou, as pessoas começaram a falar, porra, a gente pode melhorar nisso. A galera gosta de um conteúdo com uma qualidade, com uma história, com uma trilha top, né? E aí os canais começaram a mudar isso. Isso é maravilhoso. Eu penso que, não é soberba nada disso, mas eu penso que foi assim, o pavio que foi aceso pro audiovisual brasileiro, relacionado a motos, começar a mudar. Se ele deixar de ser um motovlog, deixar de ser a câmera na cara apenas, pra ter uma... pra ter uma... um ecossistema junto dos vídeos, né? Perfeito. E tá aí, o papo tá aí, firme e forte. Firme e forte. Então, aí na atividade, se você ainda não segue, siga lá, viu? O papo fica no YouTube, arroba papo de carona lá no YouTube e também no Instagram, também arroba papo de carona. Espero vocês. Tem muita coisa nova que surgiu aí dentro do papo dos últimos dois anos, eu diria, pra cá. Quero explorar um pouquinho de cada uma delas ao longo dessa nossa conversa, mas antes quero saber de você, sobre um aspecto que você levantou, que é do elogio. O quanto é bom de receber, né? E é bom também receber sugestões, ó, acho que ficou faltando ali e tal. Mas e quando são críticas? Como é que você lida com elas? Primeiro, rola muito? Rola. No começo a gente tinha muito hater até. E tudo é um amadurecimento até de pensamento, né? Você tá habituado a receber o elogio. Todos nós, como seres humanos, somos assim. Enquanto estamos recebendo o elogio, recebendo um filezinho bem passado, ao ponto, tá tudo maravilhoso. Mas deixa a carne crua vir. Ou deixa a carne passada demais vir. Tô fazendo essa analogia justamente porque quando é uma coisa que a gente não gosta de ver, ou de assistir, ou de receber, ou de ler, fere. E no início eu sentia um pouquinho, ficava chateado e evitava responder. Tentava responder até um pouco mais, quando eu tinha que responder, respondia um pouco mais suave e tal ali, mas no fundo eu queria fazer essa pilha da... Queria soltar um palavrão gostoso e não conseguia. Com o tempo a gente vai mudando a cabeça. Até porque você entende que se você responde com palavrão, a tendência é inflamar ainda mais. Exatamente. É colocar um pouco mais de combustível num fogo que já está alto. É. Né? Mas com o tempo de maturação, a gente vai começando a entender a cabeça do hater. Sim. E eu quero agradecer a você que é hater do papo, assim, vou falar direto pra minha câmera exclusiva, viu? Agradeço a você que é hater do papo porque graças a você a gente está melhorando cada vez mais. A gente está começando a achar os mínimos erros e já começando a corrigir. É importante, né? Mas isso é lindo. Obrigado, hater. Se for só elogio o tempo inteiro, não ia ter uma revolução, eu diria. É o velho ditado, né? Não existiria polícia se não existisse o crime. Aham, boa. Então por que não? É a mesma coisa, a gente aplica em tudo na vida. Sim. E o hater, ele faz parte desse ecossistema que eu falei no início, né? Faz parte. Faz parte. Isso é ótimo. E eu suspeito que muitos daqueles que já foram hater um dia, hoje eles estão do lado do criador de conteúdo. Porque tem muita relação que começa assim, né? Sim. Às vezes você se identificou tanto com a parada. Eu falo por experiência própria, velho. Já teve conteúdos em que eu me identifiquei muito e falei, pô, porque não sou eu que estou fazendo. Aham. Então eu vou atacar. Sim. Antes de... Não quer dizer... Não significa que eu fui lá de fato e ataquei, tá, galera? Não lembro de ter feito isso com... Deve ter feito. Enfim, não sei agora. Aqueles 10 semifabricados. Acho que por ser... Também por estar do outro lado, né? Também. Eu sempre me... Pensei, pô, mas por que eu vou perder o meu tempo? Assim, escrevendo um comentário, detratando é muito... Tá, um dislike num vídeo não tem nada de errado. Beleza. Você só tá aqui sinalizando pro YouTube que você não quer mais conteúdo daquele tipo. Mas escrever um comentário assim, xingando, acho que é algo que eu fiz na minha vida não. Mas não faltou vontade. Sim. Sacou? Tudo isso pra descobrir que depois, num segundo momento, eu sim gostava pra caramba daquele trabalho ali. É, existia uma vontade de fazer, né? Agora tu sabe que o tipo de comentário que eu mais gosto... É o xingamento. Não, é aquele comentário que eu falo, nossa, como eu perdi o meu tempo assistindo esse vídeo. Esse é doido. O cara me ajudou duas vezes. Esse é bom, é. Porque ele assistiu o vídeo todo e ele ainda comentou. Cara, isso é lindo. É por isso que eu falo. Obrigado, hater. Quando é que foi que você sentiu, se é que teve, né, um período assim, onde teve muito crítica, hater, talvez, assim? Porque, às vezes, acontece de ter um vídeo que fugiu do controle, ele teve tanta exposição, teve um nível de visualização um pouco maior, que eu gosto de pensar assim, ah, esse aqui furou a bolha. Tipo aqueles vídeos do Motorama que tem um milhão de visualizações. Sim. Não era pra acontecer, sacou? Mas aconteceu. E aí, é claro, isso acontece e chega pra pessoas que, uou, quem, né? Sim. E aí, você não se comunica, as pessoas, logicamente, não vão se identificar, você não comunica com ela e, lógico, aí vai vir uma carga um pouco maior. Claro. Cara, eu lembro de um vídeo em especial, e vou citar ele aqui, é um vídeo da Faser 250. Assim que a Faser virou a chave e trocou o farolzinho, a gente foi convidado pela Yamaha, você estava nessa. Perfeito. Aquele rolê incrível. Aquele rolê foi legal, né? É, e a gente foi falar da nova Faser. Sim. E esse vídeo caiu como uma bomba lá no canal. Por quê? Porque a quantidade de críticas, não ao vídeo, mas ao produto e a marra nesse ponto, ele foi gigante. Eu cheguei até a comentar com o pessoal da EMA. Falei, cara, mas assim, bom e ruim, né? Até bati uma bola sobre isso. Mas a quantidade de falar, pô, como assim muda um farol e faz um rebuliço desse, chama o influenciador, paga o influenciador. Gente, a gente não recebe pra ir lá, viu? Outra coisa, outro mito. Tem muita gente que continua achando, né? A gente tem que fazer um podcast de mitos e verdades sobre a vida de youtuber. Sim, pois é. Porque a gente não recebe essa grana pra ir lá. A gente vai porque a gente curte realmente e quer conhecer um produto. Aí você fala, pô, mas mudou um farol e chamou de novo produto. Sim, uma mudança de farol, ela tem um impacto financeiro em tudo, né? Mas o financeiro é gigante. Por quê? Você vai mudar a carenagem, você vai mudar a linha de produção, talvez mude até o tempo de produção. E a marca, pô, falou, pô, a gente fez essa alteração que pra nós faz todo sentido, vamos divulgá-la. Então, eles reúnem a gente pra mostrar isso. E aí, a galera acha que a gente, como influenciador, tem que chegar e falar, pô, mas como assim? Assim, só mudou um farol e... E aí? É. É só isso, né? Não é suficiente. Pra mim, não é suficiente mudança de produto, é uma nova moto. Eu vou te dizer que, na real, essa revolta, eu posso estar errado, mas eu lembrei desse caso aí e realmente lembro de ter visto muito isso. Pô, como assim todo esse rebuliço por causa de um farol? O que aconteceu ali foi que, na minha visão, tá ligado? Acho que os próprios criadores começaram a levantar demais aquela parada. E aí, rolou muita gente falando, ah, tal da moto misteriosa. Sim. E aí, toda essa moto misteriosa em um período onde você tinha o quê? Teneré 700, muito aguardado. Nossa. E aí, isso aí acabou saindo pela culatra. Foi. Foi muito mistério. E aí, eu acho que talvez você tenha se complicado, né? Nessa onda aí também. É, até que acontece. Eu nem me senti atingido, porque as críticas, elas não eram necessariamente ao nosso vídeo. Elas eram ao produto. O problema é que eles usaram o vídeo como um meio. Sim. Sobrou pra você também? Sobra, sobra, porque você vê muito comentário negativo sobre o produto. E o produto é um produto excelente. Assim, puxando a sardinha pra Yamaha aqui. Ninguém fala, pô, mas aí, por que que não troca o motor, cara? Pensa no projeto de um novo motor. E por que que vai trocar um motor que tem eficiência, que é econômico, que é durável, que não quebra? Sim. Simplesmente porque tem que trocar o motor. Aí, sei lá, troca a tampa de cabeçote lá e diz que trocou o motor. Não, motor é motor. E você vê que as phases não quebram, assim como as Titãs. Assim como as Lander. É, assim como as Lander. Então, uma série de motos tem motores excelentes, tem um conjunto excelente que não precisa de troca. Não faz sentido trocar, né? E, claro, o consumidor, ele quer a novidade. Até, e a Yamaha tá raipada aqui comigo porque, recentemente, a gente teve a T7 lá no Festival Interlagos. E aí, claro, bati aquela bola esperta, levantei o preço da moto. Mexeu contigo a moto, né? A moto que você gosta. Não, é uma moto que mexeu comigo desde o lançamento. Há cinco anos a gente tá, assim, nessa relação de espera. Por várias vezes você me falou que se ela viesse, ia comprar, né? Ia trocar a moto por ela. Eu tava bem... Ainda continuo com esse propósito. Poxa, eu tô, cara. Tô, assim, tô afim. Ainda mais agora que tá tão perto, né? Nossa, e pensa comigo, assim, você fala, ah, mas é um produto que tá há cinco anos lançado, quase seis anos, e agora que vai chegar, é, tá lançado lá fora. Se você foi lá pra fora, você andou de T7. Agora, aqui no Brasil, não está lançado. Por que que não está? Não sabemos. Mas aí não é um problema? Você tem um produto que é lançado agora, que pra nós pode ser novidade, mas que pro resto do mundo não é? Porque, assim, o que o preteleiro quer também é novidade, sacou? Sim, eu penso o seguinte, é, no fim das contas, eu não vejo como um problema, eu vejo como uma solução. Você tem um produto... Mesmo sem saber o preço? Mesmo sem saber o preço. Porque se ela for 90 mil, 100 mil, aí já não começa a perder o sentido? Demais. Mas aí a gente tá falando, antes de preço em si, a gente tá falando do produto. Ah, não, aí do produto. Então, se liga. Eu tenho um produto, comprovadamente, cinco anos testado. É, não, sobre isso aí não tem o que falar. É, então, exemplo, você lança no mundo inteiro e o produto, sei lá, vem com um recall, precisa fazer um ajuste em todas as motos do mundo. O que que o Brasil vai falar? T7 não presta, T7 não... Cara, você vai ter um produto lançado há cinco anos, testado pelos maiores influenciadores do mundo. Mas isso não significa que esse recall não pode acontecer aqui? Pode, o recall, ele acontece em qualquer momento, né? Mas, assim, a possibilidade de acontecer é menor. Você tem Civic 2001, que tem recall até hoje aberto. Assim, pra sempre pode acontecer, né? Pra sempre vai ter. Então, mas a grande diferença é que você vai ter um produto que foi testado, que já foi sacramentado lá fora, você só vai ter que usar. Esse lado é bom, esse lado aí tem esse lado de bom, é verdade. Qual é o lado negativo disso? Nós, como brasileiros, nos sentimos desvalorizados. Poxa, a gente tem um produto de cinco anos, agora que vai chegar aqui, qual versão vai chegar? A primeira? Óbvio que não. Não faz sentido ser a primeira. Mas qual versão vai chegar? E uma coisa que todo mundo já usou, assim, você quer exclusividade, você vai ter que ir pra outra marca. Essa é a parada. Sim. Porque aí sim, você tem um lançamento global de outras marcas, que aí você vai chegar ao mesmo tempo aqui no Brasil. É o caso da Triumph, por exemplo, né? Você tem um lançamento lá na Europa, um mês depois tá aqui. BMW, Triumph, essas marcas, a Ducati, se a Ducati é instantâneo, lança lá e chega aqui, é muito rápido. Uns seis meses, mais ou menos? Geralmente sim. Geralmente sim, se você parar pra pensar, velho, a Java V4, cara, veio no final do ano, né? Foi. Então, ela já tá aí. É, sim, sim. É muito rápido. Veio o que você fala lá fora. É. E aqui no Brasil, agora já tá aqui. É, porque eles aproveitam aí que uma lança o protótipo, aí depois fazem o lançamento do produto. Aí o produto vai pro mundo, né? É muito louco isso, porque quando você vê uma fábrica trabalhando com essa agilidade de trazer um produto que, pô, supostamente deveria ser até mais complicado. Sim. Já que você tá falando de um motor maior, mais potência, mais emissão de poluente, e aí você pega exatamente essa moto aí, de Avel V4, em seis meses, Itália, Brasil. E aí você tem uma moto que é a Teneré, motor menor, que é um, olha só, um motor que já está homologado aqui através de outras motos. Exato. E ainda assim, cinco indo pra seis anos de demanda, porque quando ela vier de fato, aí já serão seis anos. Exato. Então, isso faz com que a gente se sinta desprestigiado. Isso faz com que o Yamarreiro cada vez menos seja Yamarreiro, porque muitas vezes ele já nem é mais. Esse cara já tá lá na Tiger há muitos anos, porque ele já cansou de esperar a Teneré. Agora tem um detalhe. O Yamarreiro de Teneré, ele é um cara ligado ao nome. Então, exemplo, o cara que quer uma Teneré hoje, se ele for no mercado buscar uma Teneré usada, ele vai achar a moto de 100 mil km rodado. Você tá falando da Super Teneré 1200? Qualquer uma da linha Teneré, você vai achar nessa faixa aí. A 660? É, 660. 100 mil reais você falou? Não, 100 mil km rodados. Ah, sim, não. É, 100 mil km rodados. Eu falei 100 mil reais, sabe? Não sei agora. Mas, bom. Falou não, falou não. Falou mil quilômetros. Falou. 100 mil quilômetros rodados. O que, geralmente, causa um desconforto de uma moto de 100 mil quilômetros rodados. Mesmo sendo um trator, todo mundo sabe. Mesmo sendo indestrutível. E aí, você vai ter a possibilidade de ter zero quilômetro. É, não. Então, assim, tem também esses... Eu entendo que é um nome muito difícil de ser substituído. É, e o problema é que ele não só é difícil de ser substituído, como ele também carrega o legado no nome e, cara, na durabilidade que eu falei. Tem cinco anos lançado, tá? E quem é que reclama? Eu vi esses dias um vídeo da T7, um português falando da moto. Por que ele não foi na TAG? Por que ele não foi na BMW da Velho? Incrível o vídeo. É só ele, a câmera dele e mais nada. Perfeito. E um vídeo de 19 minutos, o cara falando da moto e eu assisti inteiro. Que legal, legal. Assim, é muito interessante os pontos de vista levantados. A gente tinha que fazer um episódio T7, hein, mano? Porque essa moto vai dar o que falar ainda. É, não. Logo, logo ela tá aqui, né? E aí, todo mundo vai andar nela. E aí, essa... Aí a gente decide se vai ou não. Vai continuar. Ora, com certeza. Você, pelo trabalho do papo, cada vídeo, uma moto nova, uma máquina nova e, né? Um acervo brilhante que vocês têm, graças à parceria com a 299. Sim. Do Maurílio, que esteve aqui no nosso episódio passado. Um abração pro Mau. Você já andou em cada coisa que é assim, uou, né? Sim. Nós estamos aqui conversando agora e você tá com planos de gravar a R18 amanhã, depois e tal. Tomara. A pergunta é, qual moto mais da hora que você andou recentemente? Cara, que dureza essa pergunta. Essa aí pegou forte. Tem muitas motos que eu teria, assim, se eu pudesse ter uma garagem com algumas motos dentro, tem muitas que eu teria. Acho que seria uma sala bem maior que essa que a gente tá fazendo no podcast. Mas, essa nova geração de motores Ducati V4 me agrada. Boa. Você fala, ah, mas você não gosta das V2? Eu amo as V2. Já teve, né? Já tive. Mas essas V4, elas são motos que, cara, são sinistras. É tudo que você... É como se você tivesse um gráfico aqui. Imagina o equalizador gráfico aqui de som. Certo. E você pega tudo e faz assim, ó. Tudo no topo. Aquelas sete bandas. É, você joga todas no topo. E isso é uma Ducati. Então, a nova Multistrada V4 seja a Rally ou seja a normal, mano. Você já andou nas duas, né? Já andei nas duas. Inclusive, o último review do papo de Rally V4 era uma moto que ela foi ativada e ela andou ali na rua ali e parou. Aí, quando eu peguei, ela estava com apenas cinco quilômetros rodados. Eu falei... E lá em Interlagos você andou na... Interlagos eu andei na Rally, andei na Diável V4 esse ano. Eu andei menos esse ano no festival. Ou no ano passado você andou muito? No ano passado eu andei bastante. Mas no ano retrasado eu andei que enjoei. Mas esse ano eu queria ter andado mais. Mas eu andei de Suzuki também. Nossa. Qual mesmo? GSX? A GSX-8S. Sim. Caraca, eu estava louco. Aquela que a gente falou lá no início, no primeiro vídeo do ano. A gente fala sobre as motos que vão vir, né? Nossa, eu estava louco para andar nessa moto. E eu confesso que ela me surpreendeu. Surpreendeu? Em tudo. Tá aí. Boa. Não sei se rasgou o áudio, mas vou falar de novo. Tá aí. Uma moto que... Olha. Legal. E eu ia pela emoção. Eu acho que as maiores surpresas elas vêm daquilo que você não está esperando tanto, né? Cara, o que é aquilo, velho? Aí você fala, ah, mas era quatro cilindros, virou dois. Bom demais. Velho, é lindo. Dois cilindros é vida. É torque ali, baixinho ali. Vau! Aham. Torquizão. Aham. Agora, se você quer potência, ultrapotência, você tem que ir nas quatro cilindros. Não tem jeito. O grande dilema do brasileiro vai, quero cortar giro no quatro cilindros, que é lindo. O barulho é maravilhoso. Eu sou fã do motor quatro cilindros em linha. E estou fã do motor V4 também. Mas, cara, eu gosto dos dois cilindros. Total. Porque eu enxergo além do som. Sim. Tento enxergar, né? Além do som. Não vou falar que eu enxergo, parecendo que é o dono da verdade, mas não é isso. Eu tento enxergar além do som. Eu tento enxergar a experiência sensorial que o motor desse te entrega. E uma moto é a experiência sensorial para todo lado, né? Total. O som tem que ser bom, claro. Elas vêm capadas de som, né? Infelizmente, a gente tem que meter um escapão lá. Tem umas que menos, tem outras que mais, né? É, até hoje da lista de motos que tem escape maravilhoso, que eu não mudaria, seria a Street Fighter V4, Panigale V4 e a Nova Diável V4. Essas não precisam, né? Essas eu não mudaria. Por mais que os escapamentos que são oferecidos para essas motos são os mais insanos. É tão louco, né? Esse negócio de escape, que o escape da Panigale, ele dá cavalaria para a moto. Aí você fala, mas como assim? 20? Eu até soltei um rio esses dias da Panigale V4. Esqueci o nome. Aquela de competição, que só tem duas no Brasil e tem uma lá na loja. Na 299, na Ducati Brasil. E aí, ela ganha 22 cavalos com escape. Aí você fala, como assim um escape, cara? Full? Full. Não é só o escape. A Ducati, ela vem de um escape que custa, só o escape da moto custa um absurdo lá. Eu vou chutar aqui, tem escape lá de 46 mil reais. Tem escape de 15 mil reais. E tem de 46 mil reais. Nossa. Detalhe, essa V4, a V4R, pronto, lembrei o nome. V4R. V4R. Tá. A Panigale V4R, que é uma moto de competição, ela já vem na caixa, o escape stock vem instalado nela e vem o escape esportivo. Que louco. É uma moto para você botar na pista mesmo, se você quiser acelerar de verdade. E aí, junto disso, a troca do escape, vem um mapa em comum acordo com a Krapovic. Como é que esse mapa ele vem? Ele é entregue de que forma? Porque a nossa função de um software, né? Isso, mas o mapa, a troca desse escape, ela não é feita em casa. É da oficina, né? Tem que ser numa oficina do Cate. O cara tem que ir com o computador, tá? Não, e também tem o fato do desmontar do escape. O escape ele é cheio de volta, cara. Você deixa a moto pelada, fica praticamente o motor e quadro para botar um escape nessa moto. Então, na época até saiu um vídeo massa da troca de escape de uma Panigale. Tem no YouTube esse vídeo. Cara, incrível. O tempo que o cara leva desmontando, carenagem. Porque não é só assim, plug play, saca? Sim. E aí sim, o mapa está disponível na rede de condicionais. Quando você instala o escape, aí sobe um novo mapa. A Ducati, ela tem feito umas coisas que eu nunca vi, velho. Não significa que não existe, só significa que eu nunca vi. Pode ser ignorância também da minha parte. Mas isso aí é muito louco. Entregar uma moto de autoespecificação. Ah, toma aqui, ó. Um escape também para você, o dia que você for fazer track day. É. Aí quando você voltar para a rua já, dia a dia, você bota esse aqui. Exatamente. Dificilmente essa moto no Brasil, ela iria para um track day. É, né? Por conta do seu custo. A gente está falando de 690 mil reais, né? 690 mil reais? Nossa Senhora. 690 mil reais. A gente está falando dessa unidade aí. Ou seja, o cara investe 690 mil reais em uma coisa que só tem uma ou duas, no caso, vieram duas. Com certeza ele não vai botar no track day. Não vai botar na pista. Aqui no Brasil vai virar uma moto de colecionador. É, vai virar uma coleção, né? É. Então, é um tipo de investimento que... Ah, massa, os comentários. É um tipo de investimento que ninguém fica... Ah, 100 mil estava mais que dado. Aí olha a percepção de valor das coisas, né? Se eu falasse que essa moto custaria 150 mil, 70 mil estava bem dado. Sim. Se eu falo que ela custa 70, 35 mil estava bem dado. Então, assim, a nossa percepção de valor das paradas, dos equipamentos, é muito relacionado ao valor máximo dividido em dois. Aham. Você parar para pensar isso em tudo. Você chega lá no mercado lá, leva 3 por 9,90. O cara já quer pagar a metade. É, o cara falou, beleza, 3 por 9,90 eu levo. No fim das contas, 1 é 4, 3, 9,90. Você vai ganhar 1 real de diferença. Aham. Que 1 real não tem nem como dar nem troco mais hoje em dia. Nem existe mais a nota, né? Não tem mais, não tem nada mais. E aí, nas motos é a mesma coisa. Rapaz, você tem uma moto aqui de 150 mil. Ah, mas se fosse 90, eu queria. Aí, é 90, não conto. Sim. Está muito caro. Então, a ideia de... A confusão de preço e valor, ela é muito... É uma discussão diária, né? Essa questão. Você pode precificar qualquer coisa, mas você tem que começar a enxergar o valor das coisas, né? Que loucura ouvir você falar isso, porque eu acho que isso aí talvez explique um pouco esse impacto que a Super Meteor... Já estou eu aqui falando mais uma vez, essa moto... Pode falar, porque é seu gosto. Não impliquem comigo, eu não queria falar tanto assim de Super Meteor. Já fiz dois vídeos sobre a moto. É mesmo. Eu vou virar essa página, galera, mas é porque eu preciso fazer essa última observação. Vocês vão entender, me acompanhem. A Super Meteor é uma moto que, enquanto ela não aumentar o preço, e eu espero que isso não aconteça tão cedo, ela está acontecendo exatamente isso que você descreveu. Sim. Ah, quanto é que é a moto? Ah, ela é 60 mil. Ah, se fosse a metade eu pagaria. Ela custa metade. Ela custa 35 mil reais. Pois é. Então, é um exemplo prático onde a gente pode encontrar exatamente essa situação que você acabou de descrever. E aí, a gente tem essa realidade que é muito... Pô, a gente mora no Brasil, num país com uma situação econômica sempre muito complexa. E aí, você tem motos similares, né? Disputando ali a categoria com a Super Meteor 650, que custa uns 60 mil reais. Hoje, a Vulcan 650, ela é quase isso. Fato. Então, é aquela coisa de você olhar para uma... Já tem uma moto desse estilo, nessa pegada, que vai entender o mesmo público, que custa quase aquilo. Então, a Royal Enfield chega lançando a Super Meteor 650, custando não muito mais que aquilo, mas também não muito menos. Sim. Mais ou menos a mesma coisa. Sim. Era a receita do sucesso para ser uma chuva de críticas com esses comentários. 30 levava. Só que ela custa isso. Ela custa isso. E agora... O preço médio dela é o quê? 34 mil reais. 34 e 900 é a mais barata. É a mais barata. 35 e 900 é a mais caro. Cara, loucura total, velho. Eu nem sei se eu acrescentei tanto falando isso. Mas é porque... É exatamente isso, velho. É uma moto que, com a nossa dura realidade, ela poderia muito facilmente custar o dobro. E aí, sim, a gente ia ver toneladas. E eu ia até aqui falando isso. Porra, é absurdo. Quantas vezes eu já não falo isso, velho? De todas as motos eu falo isso. Hoje eu também... A mesma coisa. Eu vejo as Triumph, seja 900 ou 1.200, as dois cilindros, custando seus 60 mil reais. Ou, às vezes, até um pouco mais, né? E eu penso... Eu sou essa pessoa. Eu penso... Porra! Pagava... Se custasse metade, eu comprava. Mas aí é outro problema também. Tem um agravante, porque eu lembro na época em que elas custavam metade. Então, pra mim, veio uma Street Twin Speed, a Twin 900 hoje, custa quase 60 mil. Acho que custa 55, não sei. Ah, a Street Twin é 62 mil, né? Não, a 900. Ah, 900, isso. A diferença dela pra 1.200 é muito pouca. É muito pouca. É. Aí já é uma outra história. Só que eu lembro daquela moto custando o preço de pré-venda no Brasil. 32,991. Olha aí. Nós estamos em 2016. É muito louco. Mas aí já é uma outra visão, enviesada. Eu lembro dessa informação e ter ela na minha cabeça só me prejudica. É, essa questão de preço aí, cara, é muito doido. Porque há um tempo eu gravei uma Harley Davidson Iron, 2012. Quando ela chegou no Brasil, 22.900. Zero quilômetro. Que ano? 2013? 2013. Ela chegou. A 2012, 2013. 2012, 2013. E hoje, a usada de 2012 é 42 mil reais. 39 mil ali, se você achar, vai achar. Mas é 40 conto. Loucura, velho. É. E eu lembro da minha MT-03 quando eu comprei. Foi a única moto zero quilômetro que eu comprei. Trinta e poucos? Não. Vinte e poucos. 21. 21 mil reais. Ah, MT-03. Pensei na 7, foi mal. Você teve uma 7 também. Isso. Mas a 0-3 foi 21 mil reais. Hoje ela é? Hoje ela está 35, 30. Não, é doideira. 24. É assim, muito doido. E 21 mil eu já achava caro. Sim, pô. Já achava caro, velho. É, porque você ia comparar, você fala, pô, mas é uma 300, você vai comparar com outra ali, a diferença de 6 mil reais, né? Lógico. Da época lá, para as concorrentes. Dela, para a Z300, a diferença era 3 mil reais. A Z era 19 mil. Cavazá. Ah, mais barata, hein? A Z300 era 18 e 900. Que loucura. E a MT-21 e 900. E a Z300, ela briga com a MT-03, né? É, com corrente direto. Com corrente direto. Agora a Z400, 500 agora, né? 500, né? Então, na 500. Que coisa, hein? Até elas começarem a baixar de novo, vai ser 500. Então, tipo, é muito isso. Muito isso. Você tem, aí você fala, pô, mas por que pagar 21 mil, você pode pagar 18? Cara, é muito... A gente vai falar agora de uma parada bem mais pesada, que é o sonho. Tá. É muito sonho. Ah, mas por que o cara compra uma Triumph de 64 mil reais, se ele pode ter uma outra marca X? Eu não vou nem comparar preço, não. Mas uma outra marca X por 49 mil reais. Por que o cara compra uma Ducati de 150 mil reais, se ele pode ter a outra marca de 89, 900? Por que compra a BMW, você poderia comprar a Kawasaki, né? Pois é. Por quê? Cara, porque o cara tem um sonho. É, pô. A marca conversou com ele, né? É, o cara olha para aquela parada e ele deseja aquilo. Não tem muita explicação isso, né? Não tem. É muito mais... Não existe lógica. É, não existe lógica. Você precisaria de terapia para poder entender. Qual é o sonho? Você que está assistindo esse podcast, esse videocast, tem o seu sonho. Pensa, mentaliza aí a moto que você tem o sonho. Quanto ela custa hoje? E mentaliza se você está perto ou longe. R$675 mil, aquela do Panigali V4. É, R$675 mil. Agora eu quero ela. Vamos trabalhar. Essa é braba, né? Estou brincando. Pois é, engraçado. Qual que é o meu sonho de moto? Tem uma moto. Tu tem uma moto dos sonhos hoje? Várias, né, mano? Saber dizer... Cita aí a top 3 aí. Agora que eu andei na Nova Street Glide, é ela, né? R$175 mil reais. Já estou juntando meus cofres em tudo. Pronto. Já botou a geladeira para vender, as coisas, tudo. Eu tenho vontade de ter uma Street Fighter. Acho que era uma moto não só brava para casa. Que custa mais ou menos isso, né? R$140 mil. R$145 mil, R$140 mil. Tem uma diferença boa. A última que tinha mexido comigo assim foi a R18. Sim. Que eu tinha andado no Nistona, a gente foi lá um dia na loja fazer um teste. Sem pretensão nenhuma. A gente foi só para ver a moto. Aí quando eu vi, eu estava em cima dela andando. E eu falei, caralho, estou tendo o tempo da minha vida aqui. A moto é muito louca. Você está louco. Porque também eu estava esperando que ia ser uma coisa e foi outra. Imaginei que fosse difícil. Toda aquela história, quando a moto é muito grande, né? E ela é grande, não de altura, mas de dimensões. As dimensões delas são avantajadas, vamos dizer assim. Eu falei, não, está louco. Eu nem tenho a mãe de pilotar isso aí. Isso aí está louco. Ela é tão doida que se acelera, ela inclina sozinha. É maravilhoso. É maravilhoso. Só que aí depois agora eu andei na Street Glide 2024 e a casa caiu para a R18. Você tem uma dor de conversível, né? É, eu vou te falar que assim, o Festival Interlamps, ele estraga você, cara. Ele quer assim... Te acostumar mal, né? Ele pega o seu coração, ele dilacera. Lá foi o lugar onde eu andei. Veja bem, olha para mim, né? Eu andei na ZX10R. Que eu, tudo bem, sempre tive curiosidade de ter. Mas até aí, daí para ter... Falei o quê? Tive curiosidade de andar, né? De andar. De ter, não. Isso. Curiosidade de andar. E daí, para querer ter, é um longo trajeto que muitas vezes nem vai acontecer. Só que aí você está ali na pista de Interlagos, com aquela moto. Tipo assim, o sol está se pondo, é a coisa mais maravilhosa do mundo. É a melhor hora, né? Em 10 segundos, eu era o Maverick em Top Gun. Aí isso aí deu bug na minha cabeça. Eu saí com a moto falando, nossa, que da hora, né? Mas não é para mim, nunca teria. Duas curvas depois, eu estava assim... Como é que faz para ter uma dessa aqui? Como é que financia? Se você tiver uma dessa, onde é que você leva para andar? Lá em Goiânia tem um autódromo do caralho. Sim. Eu ficava pensando nessas paradas no capacete. Olha só, velho. E aí eu entreguei a moto... E você pensou na melhor aplicação possível da moto no autódromo. Foi, foi. E aí eu fiquei pensando nisso ainda durante alguns meses. Até me deparar com a realidade e falar que não. Não vou ter, sacou? Eu não vou ter. Sim. Até porque, sendo bem sincero... Nem sei se existe muito isso aqui. Mas não sei se combina muito comigo também. Enfim, se existe, acho que não... Só que aí aconteceu de novo. O combinar é outra parada, né? Oi? O combinar, ele cabe um bloco aqui nesse podcast. Porque o combinar... Eu já deixei de acreditar nisso, vai. Tudo combina com você se você quiser. Se você é feliz ali, se você é alegre. Eu não acredito muito em estereótipo e tal. E agora me conta um negócio. Quando você sobe numa moto... Agora uma pergunta aqui direta para o Hugo Rendon. Não, mas quem tem que fazer a pergunta aqui sou eu, pô. Não, mas... Posso? Vamos virar esse jogo. Quando você sobe numa moto, o Hugo Rendon, quando você encaixa na moto, você percebe que aquela moto poderia ser sua. Se você fala assim, cara, essa moto é ótima de andar, seria minha, poderia ser minha. Você consegue reconhecer isso antes de andar ou só depois? Antes de andar, a gente já tem um indício muito bom, que é o visual. Moto é, como a gente falou, né? É muito sensorial, emocional e tudo mais. Então é lógico que a parte estética, ela tem que te pegar. Tem que ser a primeira coisa. Porque se você for comprar uma moto que não importa o propósito dela, se você tem um negócio desse na garagem que não te agrada visualmente, você está abrindo mão de um aspecto que é muito importante na vida. E a galera fala, beleza não é tudo, concorda? Não é tudo. Mas, véi, a gente está aqui para admirar coisas bonitas. Beleza não é tudo, mas é sempre... O design do produto, olha esse microfone, tanto que ele é perfeito. Exato. Olha esse capacete aqui, ele poderia nem ser assim, véi. Se que era preto, fosco, sem graça. Aí agora você entrou numa parada interessante. Então tem que ter o visual sim, mas... Isso. O visu, ele faz parte do contexto junto com a experiência. Você falou do microfone, eu olhei para esse microfone e vi, e tem várias outras marcas de microfone, essa aqui é a Shure, galera, coisa fina. que você acha na internet com esse mesmo formato. Agora, essa voz, você vai achar em outro microfone? Entendi a pergunta. É, tem a casca, nós falamos dela. Isso. E o resto das coisas. E o resto? Você sobe assim, você encaixou, e aí? Aí é o momento que vai quebrar um paradigma. Pode condizer com aquilo que você esperava, ou pode também quebrar suas pernas. As duas coisas já aconteceram tantas vezes comigo e com você também. Quero que você cite nomes agora, hein? Claro. Falam assim, que tu fala assim, cara, que moto incrível. Quando você andou, eu falava... Não. Break out. Break out? Break out da Halley. É? A mesma alegria que eu tive em Vela foi a decepção que eu tive quando eu andei. Quando andou. Olha que coisa. Tudo bem que isso faz muito tempo, e eu acho que eu preciso sempre, de tempos em tempos, a gente precisa reciclar para ver o real significado daquilo no momento atual de vida. Sim. Mas lá em 2018, quando eu andei nela, eu falei, ah, isso aqui não é para mim não, cara. Continuo achando lindíssima. Até hoje, quando eu vejo uma passando. Nossa, maravilhosa. Mas ali não conversou comigo, porque todos aqueles preconceitos que existem com o Harley, que é uma moto que não freia, que é uma moto que não faz curva, que é uma moto que vaza óleo, tudo isso são preconceitos. Sim. Tá ligado? Porque se você já saiu da bolha, você sabe que são mitos e preconceitos. Talvez com fundo de verdade, sim, mas não são absoluta verdade. Não é absoluta, exatamente. Então, para mim, isso já tinha ficado para trás. Para mim, isso já tinha ficado para trás. Naquela altura, eu já tinha andado em algumas das melhores motos na minha vida e algumas delas foram Harley. Então, eu vi o tanto que a Harley freia bem, o tanto que ela faz curva. Na época, eu sempre achava que faltava um controle de tração. Sim. Que ainda está demorando, está começando a chegar agora, motos como a Heritage e tudo mais, andava e faltava um controle de tração, sentia a roda querendo sair. Porra, está demorando, sacou? Mas dito isso, fantástico. Aí, já tinha andado em Road Glide e tudo mais. Aí, quando eu andei na Breakout, todos aqueles preconceitos que eu nunca concordei com eles, eles vieram para mim, está ligado? Você falou, caramba, que é ruim mesmo, essa aqui não faz curva. Eu já estava ligado que Harley faz curva para caramba e freio e tudo mais, mas essa moto está me dizendo o contrário. No freio, nem tanto, mas na curva. Só que aí, você olha para ela, você entende totalmente. Porque ela é uma moto de arrancada, ela nem foi pensada para fazer curva também. Está tudo certo. É para não levantar a flint e rasgar. Só que foi uma série de coisas, a posição, para mim, não ficou legal, porque você fica muito em C, seus braços e suas pernas estão tudo para a frente. Extremamente esticados, né? É, aí não é legal, porque seu corpo vira um balão. É. E também não é uma moto para ter bolha, para te dar aerodinâmica, porque ela tem que ser seco, ela tem que ser uma low rider zona. É uma chopper de arrancada, enfim, nem é chopper, mas tem aquela origem lá, aquela essência. Então, aí já, opa, já deu ruim. E aí, toda hora eu pensava, mas se tivesse um comando centralizado aqui, velho, tipo, você já andou na low rider S? Já. Então, pensa naquele comando. Nem sei se ia funcionar, poderia ficar um grande desastre, a gente ia descobrir. Mas na minha cabeça, ele fez sentido. Se as pernas estivessem para trás, ia ficar da hora, velho. O título do meu vídeo da low rider é a melhor Harley que já... Eu lembro, eu lembro. É o título desse vídeo. Era a favorita do Guigo também, quando a gente andou nela, ele... Cara, que coisa incrível. Do Jorge também. Olha lá. É a Harley... É a moto da gangue. É, total, velho. Eu acho que não foi assim para mim, porque no meio do caminho tem uma heritage, tá ligado? No meio do caminho tem uns outros negócios. Queria ser uma barreira, né? Não significa que eu não teria, você tá louco. Você tá louco. Ainda mais hoje com 117, velho. Nossa. Meu amigo. Cara, tem a evolução considerada. Agora, e o outro lado da moeda? Aquela que você falou assim, caraca, não do nada, subiu a moeda. Ah, pô. Ah, não. Achei que você ia fazer a pergunta diferente. Achei que você ia fazer aquela pergunta de, tipo assim... Aquela que você já estava adorando visualmente, aí montou e falou, é essa, tá ligado? Não, aí você fala... Deixa eu caçar uma. Que você falou a que você amava visualmente e subiu e não gostou. Sim, e agora você quer a que... Agora eu quero a que você falou assim, velho... Nem vai ser tudo isso... Vou, 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 tá aí, vou. E de repente, uau. A CBR 1000 RRR Fireblade. É. Né? Olha, quem diria. Eu achava que eu nem ia conseguir fazer nada com ela. Mas a moto é tão boa e tão inteligente que o piloto não precisa ser inteligente. Caraca, que definição. E aí eu falei da Ninja 1000, né? Da ZX10. Também foi uma outra experiência, porque... Na verdade, ali em Interlagos é um lugar, por eu não ter intimidade e também não ser o melhor piloto do mundo, eu sou o primeiro a reconhecer, nem piloto eu sou, ali eu já não é um lugar onde tem muita desenvoltura, sacou? Cara, e muitas vezes acontece isso, acontece de... Isso não acontece não só com motos, mas até um jantar. Eu gosto de juntar esses pontos, porque às vezes você sai pra jantar e você espera muito daquele jantar, porque alguém te falou que é muito bom. E aí você chega lá e... Pra você não vai ser, né? E às vezes você não vai jantar naquele lugar A ou B, porque falaram que era muito ruim. Ah. E aí, quando cria-se essa barreira, eu vou chamar essa barreira digital, porque as pessoas começam a comentar, ah, esse lugar é muito ruim, muito ruim, essa comida é muito ruim. E aí você se priva de experimentar e pode ser que seja uma coisa incrível, né? Filme é a coisa mais tranquila, o exemplo mais prático disso. Com certeza. Aquele filme é incrível, aí você vai ver o filme... Eu não lembro do último filme que eu vi por recomendação de um amigo, que o cara falou, assiste, você vai gostar, e isso realmente aconteceu. Aham. Quase nunca acontece. É, quase nunca. E o contrário é real também. Filmes e livros. Até porque... Recentemente teve o Bike Ride, a gente até foi assistir. Foi. E aí eu fiquei de cara, que todo mundo saiu, a gente saiu ali do cinema e ninguém gostou. Você gostou? Cara, eu gostei. O que acontece? Eu não comentei lá no grupo pra não tirar o clima da galera que não gostou. Eu também não quero super... Mas ninguém gostou, mano. Eu senti que só eu gostei. Não, mas eu gostei. Por que que eu gostei? Porque eu já esperava que fosse um filme, um blockbuster. Aham. Então, se você trata de um blockbuster, você não espera... Mas você achou que ele é um blockbuster? Eu achei. Não, mas ele não é um blockbuster. Não, mas o formato dele, pra mim, é muito blockbuster. Tanto duração quanto a história em si, em rede em si e até as cenas. São estereótipos que acontecem em outros filmes. Olha o spoiler. Aham. Galera, vão assistir, mesmo sendo um blockbuster, que é bom. O Hugo disse que não é, mas eu acho que... Não, mas é porque às vezes a gente tá com uma concepção diferente sobre as coisas. Porque o que me pegou nele, e eu entendi que muita gente não gostou, os amigos mais próximos, assim, muita gente ficou frustrada e tal. Eu falei, pô, mas é porque às vezes o cara tá esperando um filme de ação demais. Sim. Ou o cara tava esperando uma parada muito agitada, igual o filme da Marvel, ou Veloz e Furioso, Até porque... Tá esperando um filme mentiroso, né? É, por ser um filme de moda. E às vezes você vai com essa expectativa de, pô, vai ter corrida. E lógico que tem também, tem tantas scrambles, eu achei isso fantástico. A gente vai esperando muito ver Harley, e aí fica legal de ver, porque tem muitas... As BSA estão lá, as Strife, se não me engano tem umas índia também, não lembro mais. Sim, tem índia também. Você gostou então? Eu gostei. Gostei também, cara. E assistiria novamente. Ah, eu vou assistir novamente também, só não sei quando. Eu também, eu vou esperar, porque tá muito fresco na minha mente tudo o que aconteceu. Por isso que eu te falei, o roteiro era dentro do que eu esperava. Falar assim, caraca, uau, que filme. É, saber que não era um filme que ia te fazer chorar, né? É, ou até mesmo sair lá vibrando, igual hoje eu tava assistindo aquele filme Sem Limites. O Sem Limites é com o Bradley Cooper? Isso. Eu acho que é a terceira ou quarta vez que eu assisto aquele filme. Eu preciso de ver de novo esse filme aí, velho. Velho, por que que eu assisti aquele filme? Toda vez que eu preciso de motivação, eu assisto aquele filme. Não porque as imagens são incríveis, ou porque o roteiro é maravilhoso, mas a própria trilha sonora do filme é eletrizante. Se você parar pra ver The Black Keys, que tem altas, altas músicas dessa banda nesse filme... Eu gosto muito de Black Keys. Cara, e quando eu vim ouvindo no capacete, tá aí, ó. The Black Keys, ouça no capacete. Porque o som é distribuidinho, dá aquela vibradinha no cérebro. Hoje eu vim numa tocada mais racing pra cá por conta dessa banda. Aham. Então, não é só o rótulo. Sim. E aí muita gente vai falar, pô, não gostei. Ah, não gostei. Ah, mas é mentira. É claro, é ficção, mano. Lógico. Realidade é documentário. E às vezes nem é real. Sim. Às vezes o documentário é mentiroso. Mais mentiroso do que a ficção. Então, cara, abre o coração. Abre o coração. É, assiste, entenda. E aí, pronto. Aí eu quero voltar lá. O que causou tudo isso? O preconceito. O preconceito não é o fato da discriminação. É diferente. O preconceito é você ter um conceito de algo que você não conhece ainda. Ou que você não viu, ou que você não comeu, ou que você não bebeu. Esse é o preconceito. E aí, pô, estamos cheios de preconceitos. Sim, estamos. Você olha pra um objeto X, A ou B, você já julga aquele objeto sem conhecer. Com certeza. É baseado na sua experiência de vida. E às vezes nenhuma. Às vezes na experiência do outro. É, exatamente. Ah, mas meu amigo foi para aquela praia X e odiou. É. Ah, mas, poxa, minha mãe foi num lugar tal e odiou. Boa. Então, é muito isso. Sabe as palavras, não. O preconceito. Então, velho, toda moto é boa. Só precisa achar o dono certo, né? Só precisa achar a pessoa que se encaixa nela. É, cara, total. Acho que é muito essa parada, né? Tanto é que é uma experiência muito louca você ver. Isso já aconteceu, né? Você, quando eu vi alguém com uma breakout feliz da vida... E você fala, como assim, mano? Falei, tá aí, ó. Achou o dono. Ela não foi feita pra mim, mas ela foi feita pra tantas outras pessoas. Exatamente. E não à toa, ela tá aí constantemente em mais variadas listas, né? Sim. Então, é aquela história, o problema é com ela? Acho que não. O problema é quem tava em cima dela. É, o problema é o leitor. Total. O problema não é o livro, é o meu leitor. Agora, quando acontece tudo converge, eu vejo que de você olhar a moto e já se sentir, pô, que da hora, essa aqui eu gostei. Visualmente me achei legal, teria. E aí você anda e monta nela e fala, uou, é melhor do que eu imaginava, espetacular. Sim. É o melhor dos mundos, né? E eu vejo que é assim que você tá hoje em dia com a sua moto. É assim que eu estou com a minha moto. Hoje você tá com a Triumph Speed Twin. Speed Twin 1200. Speed Twin 200, ano 2020, com fabulosos 21 mil quilômetros rodados. Posso estar errado, mas acho que até o momento do lançamento desse podcast, o seu vídeo já vai ter ido ao ar, então... Ah, é verdade, assista lá. Se der tudo certo, o futuro vai dizer, quando você estiver assistindo essa promessa. Daniel, episódio 22 do Conexão Máxima. Opa! Espero que o vídeo fique bom. Gravamos hoje, né? Porque a gente gravou hoje, eu não tenho a menor ideia como é. Eu tenho certeza que vai ficar bom, porque tudo ali convergiu pra ficar bom. Sim. O dia foi lindo. O dia estava maravilhoso, a moto estava incrível, eu estava curado da gripe. É, você até curou da doença, velho. Tem tudo isso, tá vendo? Acho que isso significa alguma coisa. É, tem tudo isso. Então o vídeo vai estar muito bom. Cara, esse momento que eu tô com essa moto, ele tá casando muito bem com o meu momento como motociclista. Certo. Que até comentei isso lá no Conexão Máxima. Sim, é falado lá. É tipo, você vai ter os seus momentos motociclistas. Você vai ter o momento que você quer uma moto fortona, braba, que não importa o design. Vai ter o momento que você quer uma moto linda, que não importa a condução. E vai ter o momento que você quer um equilíbrio. Eu tô nesse momento de equilíbrio. Então a moto brava pra caralho. Tem. Pode xingar? Pode. Então a moto brava pra caralho, remapeada pelo Paulino Superbike, já era muito brava. Ficou mais ainda. É, já era, né? Ficou mais ainda. Ficou mais ainda. Ela é original em 97, correto? Cavalo? 95? 97. 97. Agora tem. Acho que 105. Mas o que me impressiona não era nem a potência em si. Porque a potência, ela já tava meio que já no... É o outro lado. É o torque, mano. O torque. Cara, ela tá com quase 13 quilos de torque. Caramba. Se você parar pra pensar, quais motos hoje tem 13 quilos de torque? As Harley e motos super esportivas. Tá. Tem 13 quilos de torque. Então a gente tá falando ali de um torque de uma moto super esportiva numa moto clássica. É. E qual que é o barato disso? Largadinha de sinal, meu. É. Não tem pra ninguém, mano. É, cara. Os caras vão me pegar lá na frente. Porque quando chega na decisão potência, eu vou ficar pra trás. Mas... Que escara você fala? Quem tá de naked e speed? Quem tá de speed, quem tá de naked, quem tá de 3 cilindros e 4 cilindros, com certeza vão me alcançar. Aham. Logo na frente. Aham. Mas na largada... Não tô desafiando ninguém, que fique claro. Mas se quiser, vem e cai pra dentro. Se quiser vir, mano. Brasília tem avenidas largas. Essa moto sua é muito louca, realmente, cara. Essa moto, ela é muito louca mesmo, velho. Olha essa pausa dramática que a gente deu aqui. É, estão os dois pensando aqui na hora. Pensando na parada. Aí, deixa eu voltar umas questões atrás aí, onde eu te perguntei... Sim. De todas as motos que você teve acesso aí recentemente, aquelas que, pô, essa aqui mexeu comigo, né? Deixa eu virar a chave e quero saber o outro lado da história agora. Aquela que você não gostou e não teria. Seja bem sincero. A que eu não gostei e não teria. Por aí, até hoje, tem duas. Uma delas vai ser bem polêmica. Mas eu vou começar pela que eu não teria de jeito nenhum. Perfeito. Já até sei qual é o baixo. Acho que eu já devo ter comentado com você. É uma Royal F de 500. Classic 500. É. Não, não. Ali não desceu. Não. O design é bonito e tal, mas... Porra... Não. Canseira, né? É. Não. A 350 é... Acho top. É outra parada. É a mesma coisa. Só tem 150 cilindrada mesmo. Dizem que é a mesma coisa, mas é outra parada. É, mudou um pouco. Tu é duido. É outro projeto. E a segunda moto que eu não teria, porém, não vou dizer que eu... Como a gente comentou hoje, o mundo dá voltas, né? A XJ. Certo. A XJ, né? A XJ eu não teria. Não gosta? Andei. Já andou. Braba. Gravei um dos vídeos do maior sucesso do Papo. Olha que ironia do destino. É um dos vídeos do maior sucesso de audiência. Esse da XJ. Então, você vai lá assistir esse vídeo, porque o vídeo ficou top. E a moto ficou top. Eu teci milhares de comentários positivos sobre a moto. Mas, por que eu não teria a XJ? Já dá um corte aí, né? Parece até que eu comprei o problema mesmo. Milhões de pessoas já viram o vídeo. Não precisa entender mais, viu? Eu não teria por conta da idade do projeto. Só isso. E se fosse lá na época? Teria? Lá na época, ela seria... Porra, ela seria ela e Hornet. Seria a Expeditui hoje em dia. É. Seria ela e Hornet. Então, seria... Faria todo sentido ter essa moto. Entre ela e a Hornet, você ficaria com a Hornet. Eu ficaria com a Hornet. Você tem uma coisa que eu amo na Honda, é a ergonomia. Você senta em uma moto Honda, você não precisa nem saber pilotar, mano. A moto é muito acertada. Todas elas. É, cara. Acho que por isso eu falei da CBR quando você me fez aquela pergunta. Todas elas são maravilhosas. Você senta na Pop, você senta na CBR e Triple R. Você olha para elas esperando uma coisa e quando você monta, a experiência na maioria das vezes é muito melhor do que você imaginava. Eu dei um exemplo mais drástico aqui falando de uma moto premium deles, mas eu poderia muito bem falar sobre a própria BROS, a XRE. Olha, que motos. Foram motos em que depois de anos você andar nelas e assim, e andando por outras razões de vida, porque às vezes era a moto do trabalho, a moto que você estava na autoescola e tal, não sei o quê. Aí um belo dia você monta em uma porque, ah, teve um lançamento e tal, teve um curso de pilotagem. Foi top. Você se vê em cima de uma BROS e, cara, que surpresa. Sempre uma surpresa agradável. Sim. Mas é aquela surpresa que você esquece, você nem lembra, né? Você nem lembra. Poxa, a XRE é animal, velho. Aí você fala, poxa, Daniel, mas você teve Yamaha e quer dizer que você prefere Honda? Sim, estou brincando. A distorção dos fatos. Eu prefiro moto, né? Eu prefiro duas rodas. Patinete, eu amo patinete. Quando eu vejo um patinete na rua, eu alugo e vou andar de patinete. Então, essa é a parada. Agora, tem coisas que a gente prefere mais, coisas que a gente prefere menos. Quando eu ando em motos da Honda, eu, poxa, eu fico toda hora acendendo o capacete. Parece que eu fico ensaiando o vídeo. Fico, caraca, olha como é fácil de pilotar. Olha como a embreagem é tranquila. É, é fácil demais. Não dá tranco. Freia tranquilamente. É, cara. Boa pra fazer curva. É. Aí, Yamaha e Yamaha tem umas embreagens mais... Vá, mas... Que é bom também. Parece que o espaço do dente é maior, não sei o que é. Eu já fui mais Yamaha e hoje eu estou mais desgostoso da marca. É. Eles tiveram muito presente ali quando eu comecei. Sim. A moto, tive um Allander durante uma época. Coisa melhor do mundo. E aí, eles ainda tinham muitas motos da hora aqui. Aí, fui lançando algumas muito boas. MT-07, MT-09. Aí, você olhava na rua, na loja tinha XT ainda. XT Teneré 660. Super Teneré, que é uma moto que eu já não andei. Tenho curiosidade. Sério? Nossa, eu andei. E aí, de repente, você não tem mais nada disso. E além de ter esse vácuo, você não tem mais... Você não tem nada de tão legal que eles têm lá fora. É, você não tem perspectiva. Aí, é uma marca que já... Ela vai apagando pra você. É. Eu já fui mais Yamaha e hoje eu não sou nem um pouco. Fato. Não teria nenhuma num... LNQ. Mas que moto você teria dos caras? Zero nenhuma, velho. É mesmo? Nossa, eu teria ali em MT qualquer uma sem pestanejar. Eu já até... Até gostei mais da... Hoje eu não gosto tanto da MT-07. Eu olho e fico indiferente, cara. É. Assim, cortou... Não é nem que cortou a relação, você tá de mal, né? É porque cortou a conexão, velho. É. Perdeu o... É, velho. Perde o desejo, né? E é chato isso. E é chato isso. Pois é. Porque de tanto fazer vídeo, de tanto falar e pesquisar... O que me pega mais é isso, cara. É você ver eles tirando várias motos de linha e não colocando aqui. Sim. Lá fora, qualquer outro mercado que você quiser ir no mundo. Não precisa ir no mercado europeu ou no americano. Cara, vai lá no... Você vai no mercado argentino. Vai lá na Argentina. A Yamaha tem algumas motos lá que vai, sem sacanagem. O que você queria ver no Brasil, assim? Indian, Brawl, Superior... Nada disso. Eu só queria que a Yamaha trouxesse uma Yamaha Bolt, tá ligado? Pronto. Só que isso não vai acontecer, velho. Não precisa de muito, né? É, tem um dos seguidores lá no Instagram que ele, vez ou outro, fala... Aqui, ó. Tá aqui pra você. Eu tô aqui no Paraguai e tem aí a R1 aqui. Zero. Tá vendo? Tá vendo? Pode vir e gravar. É louco. E a vontade de ir no Paraguai. Aí ele manda altas motos. Eu não consigo lembrar seu nome, irmão, mas é pra você. Você sabe. E eu fico... Porra, como assim? Do lado, cruzar a ponte, tô lá e ando de R1. Aqui, não. Aqui, não. E aí, é só a ponta do iceberg, né? Não é só a Yamaha que é culpada disso. A Triumph Speedmaster chegou antes lá do que aqui. Mas aí entra aquele que a gente comentou sobre a T7. Teste de produto. Você já vai pegar uma moto consolidada, vamos botar assim. Sim. Então, tudo vai ter o seu lado positivo ou negativo. Meu velho, tem algo mais que você gostaria de acrescentar? Tem. Quero que você se inscreva no papo, se você ainda não é inscrito. Quero que você comente os nossos vídeos lá, o que você gosta, o que você não gosta. E quero... Posso agradecer já, né? Por favor. Então, pronto. Quero agradecer você que assistiu esse vídeo com a gente. Quero agradecer aqui mais uma vez, meu brother. Toca aí. Eu que agradeço, mano. Andamos de moto juntos, tomamos café juntos. Sim. Tomamos até vinho juntos já, né? Já. Então, é isso. É uma parada que... Já acampamos juntos. Acampamos juntos. Tô com saudade de acampar de novo. Então, é uma parada muito além do trabalho. É algo que a moto traz, né, cara? Poderíamos ser só colegas de trabalho e não ter nada disso, mas... A parada veio através da moto e isso muda tudo. Fato. Nem sempre é assim, mas quando é... É, mas geralmente no meio motociclístico... O meio motociclístico é, né? Isso é legal. Você para no semáforo, o motoboy troca ideia com você como se fosse seu brother há 20 anos. Isso é ótimo. Então, às vezes você se sente intimidado quando você está com a moto muito grande. Mas, meus amigos motoboys, é a mesma parada. A emoção é a mesma. Ando de bróis de CG ou ando de esportiva e a emoção é a mesma. Só em doses diferentes. Sim, sim. E é isso. Obrigado pela sua presença estar de volta aqui no MotoromaCast. Não foi a primeira e nem vai ser a última. Amém. Você ainda vai voltar. E, pô, te agradecer aqui demais porque você sabe disso. É um cara com quem eu já aprendi muito. Você tem esse dom, né? De poder ensinar. E, às vezes, sem querer ensinar, você já está ensinando. Porque é muito do seu estilo, né? De comunicação, de conversa. As pessoas que assistem os seus vídeos aprendem muito. E eu que tenho a oportunidade de conviver também pessoalmente. Aprendi muito. Às vezes, até melhor como fazer um movimento de câmera. Você lembra muito bem disso, né? Então, pô, quero te agradecer. E sempre faço isso constantemente, mas quero registrar aqui diante das câmeras também. Cara foda. E espero que você tenha aprendido alguma coisa com ele hoje. Meus amigos, ensinar é sempre bom. Conhecimento, eu acho que ele é uma coisa que tem que ser universal e gratuita para sempre e constante. Nunca a gente vai saber tudo. Mas o que a gente puder passar do conhecimento para os outros. E quando eu vejo que a galera, tipo, pegou uma dica e, pô, colocou em prática, eu fico muito feliz. Quando eu vejo os canais com a qualidade de vídeo incrível, eu fico feliz pra caramba. Eu fico muito feliz. Porque é o que eu quero assistir. Eu quero assistir qualidade. Quero ver uma matéria jornalística incrível com um vídeo incrível. E quando eu vejo que eu consegui ajudar em alguma coisa, cara, isso aí é o melhor dos mundos. Estamos juntos, irmão. Obrigadão. E muito obrigado a todos vocês que nos assistiram. Por favor, se inscreve no canal para poder receber sempre mais vídeos como esse e como todos que a gente faz aqui. A gente se vê no próximo episódio ou nas estradas. Valeu. Valeu. Valeu.